Fala meus bando de loucos, sejam todos bem-vindos, aproveita para se inscrever, e assim vocês não perdem nenhum vídeo. O Corinthians finalizou na manhã deste sábado a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, às 18h de domingo, no Nabeabe e Chedid, pela quinta rodada do Brasileirão. Líder do Brasileirão com nove pontos na abertura da rodada, o Timão faz confronto direto com o Braga, que é vice-líder e tem oito. Para a partida, Vitor Pereira relacionou 24 jogadores. Jô sentiu dores no joelho esquerdo, permaneceu em tratamento com a fisioterapia e não vai para o jogo. Fagner, que teve uma entorce detectada no tornozelo direito na Colômbia, também é desfalque. João Pedro com desconforto na coxa, Luan, com dores no quadril, Paulinho, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, e Juan Oliveira, em transição com a preparação física, são as outras baixas do Timão. O português Rafael Ramos será mais uma vez titular da equipe, que deve também nomes como Lucas Piton, Roger Guedes e Júnior Moraes. Com decisão contra a portuguesa do Rio na quarta-feira, pela Copa do Brasil, a tendência é que a escalação seja bastante mexida para que não ocorram novas lesões. Uma possível escalação pode ter Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul, Gil e Lucas Piton, Duque Eiroz, Cantilo, Rony, Juliano e Renato Augusto, Roger Guedes, Adson, William e Júnior Moraes. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiel torcida!